Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Esse som aqui fala muito sobre o que acontece com o negro, que não são negros hoje em dia, que trocaram as correntes de ferro pelo salário, mas a discriminação ainda usada com massa de manobra. Muita gente que é preconceituoso, quem se liga que é massa de manobra, de muita gente que ganha dinheiro em cima de outras pessoas. Esse som aqui é pra todos aqueles que reconhecem o real valor de uma pessoa negra que veio, sofreu e foi humilhada aqui. Pessoal que chama que eu vou virar água. Música 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 A Os defesa nos refugiados em seus caminhos, e os sonhos da submissão. Mão desculpe a ser um fator da cânca, só desculpe a ser um monte de pão. O que é progoda a África, 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 o que é progoda a África? A CIDADE NO BRASIL Eita, 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 Eita